que nós não podemos admitir qualquer tipo de fala, de ato, de menção que seja atentatória à democracia ou que estabeleça um retrocesso naquilo que, repito, a geração antes da minha conquistou e que é nossa obrigação manter, que é a democracia no nosso país. Portanto, tudo quanto houver de especulações em relação a algum retrocesso à democracia, como a frustração das eleições próximas, vindouras, do ano de 2022, é algo com que o Congresso Nacional, além de não concordar, repudia, evidentemente. Nós não admitiremos qualquer tipo de retrocesso nesse sentido. Isso decorre não da vontade do presidente do Senado, ou do presidente da Câmara, ou do Congresso, ou do presidente da República, ou do Tribunal Superior Eleitoral. Isso advém da Constituição Federal a qual nós devemos obediência, que impõe eleições periódicas, o sufragio universal, o voto direto e secreto, como algo que é a expressão mais pura da soberania popular. É o povo que manda no Brasil. E o povo manda no Brasil através, sobretudo, do direito às eleições periódicas em que possam escolher seus representantes. Portanto, as eleições são uma realidade da democracia brasileira, são inegociáveis, e o formato dessas eleições, que é algo que se discute muito hoje na sociedade, e se se discute na sociedade, isso deve ser respeitado, sobre a manutenção do formato atual, ou o estabelecimento de uma nova tecnologia, através de voto impresso auditável, essa é uma discussão que haverá de se ter com todos os personagens da República, e é normal e fundamental que todos participem com as suas opiniões sobre esta ideia, sem ataque a pessoas, mas a ideias. Essa definição não será feita pelo Poder Executivo, não será feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, será feita pelo Congresso Nacional através de uma proposta de emenda à Constituição que está debatida na Câmara dos Deputados. E a decisão que houver por parte do Congresso Nacional, primeiro pela Câmara dos Deputados, e depois pelo Senado Federal, haverá de ser respeitada por todos os poderes e todas as instituições no Brasil. Portanto, eu gostaria de sintetizar, dizendo que a democracia está consolidada no nosso país, assimilada pela nossa sociedade, as instituições assim também compreendem, embora especulações possam acontecer, mas eu tenho absoluta convicção no compromisso de cada uma das instituições da República com a democracia, e a forma de escolha dos representantes políticos, também igualmente preservada no nosso país, sem risco algum de que haja retrocesso em relação ao Estado Democrático de Direito. Todo aquele que pretender algum retrocesso ao Estado Democrático de Direito esteja certo, que será apontado pelo povo brasileiro e pela história como inimigo da nação e como alguém privado de algo muito importante para os brasileiros e para o Brasil, que é o patriotismo. Nesse momento em que nós precisamos de unir...